Prosseguimos com o programa Primeira Hora, lembrando que, será que registramos geada aqui em Cascavel? Eu falo ao vivo com o Rogério Antunes, que está em uma horta comunitária no bairro Neva. Alô, alô, Rogério Antunes! Como é que está o clima aí, rapaz? Como é que está o clima nessa horta? A pergunta é, teve prejuízo por aí? Seja bem-vindo na manhã dessa quinta-feira, Rogério Antunes. Olá, Paranga! Excelente dia para você, para toda a nossa equipe e o pessoal que acompanha a gente de casa. Viu? Sensação gelada aqui em Cascavel, temperatura neste momento, pelo menos nessa localidade, aonde a gente está agora, na região do bairro Neva, nessa horta comunitária. Um grau negativo, mas o que chama atenção, viu, Paranga? Sensação térmica, menos quatro. E olha, teve registro de geada por aqui. Sim, o Antônio está do meu lado, mas daqui a pouco eu vou conversar com ele, porque primeiro o Davi vai mostrar para a gente o cenário por aqui. É uma região baixa aqui do bairro Neva, por isso é propício a formação de geada. A gente observa aqui, principalmente nos pés de repolho, essa camada fina branca que você observa nas imagens é geada. Significa o que, na prática, prejuízo aos produtores, já que essa é uma horta comunitária, é um espaço compartilhado, claro, mas tudo isso também é comercializado. A gente lembra que essa não é a primeira vez que tem geada aqui em Cascavel. Por isso, a preocupação é ainda maior. As alfaces também acabam sendo mais sensíveis a esse clima de extremo frio e o prejuízo é ainda maior. Vou conversar agora, então, como eu anunciei antes, com o Antônio Marcos, que é presidente da Associação de Moradores e colabora com os trabalhos aqui nessa horta comunitária também. É complicado essa situação, né? Vocês acordam cedo, já dão uma olhadinha, tentam dar uma amenizada, mas é difícil você até prevenir, porque aqui é um espaço aberto, não tem cobertura. Aí, quando tem a formação de geada, é mais complicado ainda, né? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Parangolé. É isso mesmo, é como você falou. O espaço é muito grande, não tem como a gente fazer um investimento de uma cobertura que nos ajudaria, que seria um tecido, alguma coisa, para evitar a formação do gelo, né? E uma geada na sequência da outra, né? Nós estamos saindo de uma, quando a gente pensou em estar recuperando um pouquinho mais, os pezinhos estão um pouco maiores, vem uma nova geada. Então, isso, com certeza, trará um prejuízo muito grande aqui para toda a comunidade. E até vocês dependem muito, né, dessa comercialização das verduras aqui. A gente observa que o espaço é muito grande, né? Tem todos os tipos de verdura. Isso, porque a nós, além de tirar para as famílias que aqui trabalham, nós precisamos também da manutenção da horta. São as sementes, são as mudas. Nós temos um custo, né, que vai ficar prejudicado. As famílias que vêm aqui comprar, ainda assim, são parceiras, são colaborativas, porque, mesmo que as saladas, às vezes, estão um pouco queimadas, elas acabam nos ajudando, levando. Mas, da forma como que estão aqui, é totalmente queimada, aí não tem comércio nenhum, não tem o que fazer. Nos resta esperar que as que são as hortaliças mais resistentes, a couve, o repolho, essas que estão por baixo da terra, né, os rabanetes, beterraba, é que tragam, então, uma pequena renda para a horta poder dar continuidade aos seus trabalhos. E fica difícil até de aproveitar, como você disse, né? Não, não tem como aproveitar, né? Quando queima da forma como queimou hoje aqui, e ela, no estágio que ela está, não tem aproveitamento nenhum. A esperança é nas pequenas. As pequenas, ainda, elas podem se regenerar, crescer com os dias. Claro, com um certo tardio, né, uma deficiência, não vai chegar no tamanho que ela deveria chegar, mas a esperança fica nessas mudas pequenas, porque as grandes, as que estavam prontas para a venda, essas se acabam, né? Ok, Antônio, muito obrigado, viu, por todas essas informações. A gente lembra ainda, né, Paranga, que segundo informações repassadas pelo CIMEPAR, logo cedo, aqui para a gente, várias cidades no estado do Paraná registraram temperaturas até negativas, batendo alguns recordes aí neste inverno. Já tinha essa previsão, até a gente falou aqui que a previsão foi certeira, né? Teve aquela chuva, depois veio aquele vento, muito frio ontem, frio intenso hoje aqui em Cascavel, mas o que pega mesmo é a tal da sensação térmica, viu? Apesar de não estar ventando muito, pelo menos aqui nessa região onde a gente está agora, a sensação é muito gelada e essa situação preocupa justamente pelo cenário que os produtores estão vivenciando, né? Os produtos acabam ficando muito mais caros e acaba também refletindo no mercado para o consumidor final, né, Paranga? Muito bem, obrigado ao Antônio pela participação, levanta cedo e hoje de modo especial participando aqui do programa, você Rogério Antunes, estou observando aqui que tem uma, duas blusas, mais um casaco, tem mais um cachecol protegendo aí o rosto com a máscara, tem luva, está muito frio, dá a impressão que está falando de dentro de um freezer. Você que ainda tem um pouco mais de sangue no corpo, está assim, queria ver o Davizinho como é que está, viu? Isso aí, tem meia xícara de sangue no corpo, o rapaz deve estar bem agasalhado, um abraço para todos vocês aí, a todos os moradores aí da região também, olha o cenário que nós acabamos de mostrar para vocês, a geada atacando sem piedade as hortas, tanto aqui na nossa região quanto na sua também.